Os velhos costumes de alguns moradores da cidade de Rolim de Moura em jogar lixo em ruas e avenidas continuam sendo feitos aqui na cidade de Rolim de Moura. Hoje estamos aqui na estrada que dá acesso à linha 188, aproximadamente ali no fundo da exposição aqui do município de Rolim de Moura. O que a gente vê aqui é novamente muito lixo, muito entulho jogado pela população rolimorense. Algumas pessoas, é claro, que continuam com esse velho costume de jogar lixo em tudo quanto é canto da cidade de Rolim de Moura. Pessoas jogaram até sacola dentro do pasto ali, pode danificar e causar algum mal ao animal. Então, se a criação comer o plástico, não tem remédio para isso aí? Muita falta de consciência. Não adianta avisar que o pessoal não obedece? É um crime, o descarte irregular de resíduos é um crime, seja eles sólidos ou seja líquidos. Está dentro da legislação do município, cabível a multa se for pego em flagrante, com provas que alegam, dados sobre o infrator, então é cabível a multa sim. Infelizmente é uma realidade, sabe Cleide? Se a gente andar ao longo da cidade ou mesmo nos bairros a gente tem muita reclamação do Jequitibá, que as pessoas do centro vão descartar esses lixos lá em torno do conjunto habitacional. E assim, infelizmente, é uma questão mesmo de consciência, sabe? Então, seria muito interessante que a população tomasse consciência de que ela está poluindo o próprio ambiente onde ela vive. Então, armazenar esse lixo de forma adequada, porque assim, a coleta pela prefeitura está sendo realizada, né? Nós estamos aí com a coleta efetiva acontecendo. Então, o morador, ele tem que ter a consciência de que ele tem que ter uma lixeira na frente da casa dele, né? Para que ele possa armazenar o lixo. Esse lixo tem que ser colocado de forma correta, as sacolas têm que ser fechadas, né? Para não correr o risco de abrir ou de vir um animal e rasgar, por isso que é interessante a lixeira, né? E ter essa consciência de não jogar o lixo na rua, né? Esse lixo, ele é levado em topos bueiros da cidade, né? Por isso que nós temos um problema de enchente muito grande no centro da cidade, justamente por conta do dano que o lixo faz ao entupir as galerias, né? Que tem no subsolo da cidade. Então, é uma questão mesmo de consciência, sabe? Que as pessoas precisam pensar no dano que elas estão fazendo para elas e para o outro, sabe? É um olhar ao outro, sabe? De respeito, olha, eu não vou jogar lixo do lado de lá do meu muro, né? É uma questão, assim, de civilidade mesmo, sabe? De ter, assim, respeito, cidadania. E a gente gostaria muito, sabe? Que a nossa população comece a olhar para essa questão, né? Dessa maneira.